Aqui tem tudo pra você deixar sua casa bem equipada, em cama, mesa e banho. Lojão de cortinas Três Irmãs e o preço que você sabe que aqui é campeão mesmo. Uma loja muito grande, tem muitas opções em tecidos pra decoração. Pra você que confecciona cortinas, o preço tá campeão em tecidos. E outra coisa, hein? Aqui eles têm um showroom de cortinas prontas de alto padrão. Você chega na loja, escolhe e leva pra sua casa e toca no mesmo dia. Essa é a vantagem também de comprar aqui no lojão de cortinas Três Irmãs. E eles sempre colocam ofertas pra arrasar. Bom, nessa semana temos essas colchas aqui de matelacê com babado, tamanho casal, com duas almofadas. Saindo só por R$ 21,00 a colcha. Muito barato, né, gente? Aqui voal, esse com 3 metros de largura, branco e bege, R$ 4,90 o metro. Olha o que você pode fazer de cortina com esse voal aqui pagando esse preço. R$ 4,90. Aqui você tem setinho estampado pra cortinas, tem várias opções de estampas. Aqui só são alguns exemplos. Eles estão fazendo por R$ 3,90 o metro. Olha que barato que sai. E aquela promoção ali é imperdível nessa semana. Só ebredons em duas vezes. Aqui você tem várias estampas de ebredons, dupla face, de casal, por dois pagamentos de R$ 18,00. Esse é o show do lojão de cortinas Três Irmãs pra você, com muitas outras opções, hein? Se fosse você, viria rápido e aproveitar essa promoção. Que vai até sábado, dia 2. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, até às 7h30 da noite. Não abre aos domingos. E eles têm duas lojas. Aqui a matriz fica na Avenida Guilherme Jorge, 394, na Vila Carrão. Telefone 218-5022. E também a filial completa na Avenida Moraes Costa, 116. Na altura do número 4.700 da Avenida Doratório. Fica na Vila Industrial. Telefone de lá, 213-4966. Lojão de cortinas Três Irmãs, tá na hora de equipar a sua casa. Deixa ela mais bonita, confortável. Venha pro lojão.